Samsung Galaxy S9 e outros lançamentos do MWC 2018. Veja quais são os aplicativos que mais consomem bateria no Android. Estados Unidos acusa a Rússia de hackear Olimpíadas de inverno. Vero, a nova rede social do momento. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Começou o Mobile World Congress 2018, um dos eventos mais esperados por quem adora as novidades do mercado de smartphones e outros dispositivos móveis. Oficialmente, as portas só foram abertas ao público hoje, mas ontem mesmo algumas empresas mostraram novidades para a imprensa, incluindo o esperado Galaxy S9 da Samsung. O nosso skater boy, Wellington Arruda, está por lá e trouxe as principais novidades desse comecinho de evento. Fala aí, Joy! Fala aí, galera! Tudo certo? Olha, acabou aqui na segunda-feira o primeiro dia oficial de MWC, a feira que acontece em Barcelona. Mas ontem, no domingo, a Samsung, por exemplo, anunciou o Galaxy S9 e o S9 Plus, que são dispositivos que trazem melhorias no hardware, no software, nas câmeras, melhorias de segurança, trabalham com inteligência artificial e têm a mesma cara do Galaxy S8. Pois é, na parte visual não mudou muita coisa entre eles. A LG também trouxe uma versão repaginada do V30, o V30S. Esse dispositivo não traz tantas melhorias assim, porém agora ele trabalha com inteligência artificial. A Nokia, é claro, também fez presença por aqui e apresentou novos dispositivos, inclusive relançou um aparelho para a nostalgia de todo mundo. A Sony também trouxe o Z2 e o Z2 Compact, os dois novos modelos Xperia, que têm melhorias no design, têm mudanças no design, telas 18x9, som estéreo, podem gravar em 4K com HDR e muito mais. A Google trouxe o Android Go aqui para a feira para mostrar um pouquinho para a galera. O Android Go nada mais é do que o Android Oreo, que foi adaptado para dispositivos mais simples, dispositivos que devem custar ali na faixa dos 100 dólares, 100 euros, tem 1 GB de RAM, 16 GB de memória interna, enfim, são dispositivos mais simples, mas que trazem melhorias no software para que os aplicativos não fiquem travando o tempo todo. É claro que para conferir todas essas novidades da MWC, é só clicar aqui embaixo no link da descrição e acompanhar toda a nossa cobertura também em texto lá no canaltech.com.br. É contigo, Joy, valeu! A desenvolvedora de softwares de segurança Avast fez uma pesquisa para descobrir quais são os aplicativos que mais consomem bateria e prejudicam o desempenho de smartphones Android. De acordo com os resultados da investigação, os aplicativos da Samsung e da Google, que são acionados na inicialização do aparelho, são os que mais consomem a bateria dos smartphones, mesmo operando em segundo plano. Entre os 10 aplicativos indicados como os que mais sugam energia dos smartphones Android, temos o Samsung AllShare no topo da lista, mas também encontramos nomes bem conhecidos de todo o grande público, como o Google Maps, que ficou em quarto lugar, seguido pelo WhatsApp e o Facebook, que ficaram com a quinta e a sexta posição respectivamente. A empresa também verificou os aplicativos que mais ocupam espaço de armazenamento no dispositivo. Em primeiro lugar, a gente tem o Facebook, seguido pelo Spotify e Instagram. Já entre os aplicativos que mais consomem os dados móveis dos usuários, o Google Talkback ocupou a primeira posição do ranking, seguido pelas redes sociais queridinhas da galera, Facebook e Instagram. No site do Canaltech, você pode ver as listas completas divulgadas pela Avast. Na última semana, o deputado norte-americano Robert Nardolillo apresentou um projeto de lei que prevê o aumento da carga tributária sobre jogos violentos vendidos lá nos Estados Unidos. A ideia dele é usar o dinheiro arrecadado com essa taxação adicional para projetos relacionados a tratamento e prevenção de doenças mentais em crianças e adolescentes e também iniciativas de aconselhamentos de pais e filhos. De acordo com a proposta, jogos indicados para maiores de 17 anos fariam parte do novo programa fiscal, que seria exclusivo do estado de Rhode Island. Por lá, atualmente, as vendas de jogos já contam com 7% de impostos cobrados sobre o preço original de lançamento, o que faz com que eles saiam do valor padrão de US$ 59,90 para US$ 64,20. Com a mudança proposta, os jogadores teriam que pagar uma alíquota adicional de 10%, levando os jogos a custarem US$ 70,20. Na ideia do deputado, a taxa extra seria completamente depositada em um fundo especial, sob jurisdição do governo do estado, que distribuiria o montante entre as escolas do estado. O objetivo final seria criar um ambiente calmo e seguro para crianças e adolescentes, de forma a garantir um amanhã mais pacífico, de acordo com o político. No passado, dois projetos de lei parecidos com o dos deputados de Rhode Island foram colocados em votação nos estados de Connecticut e Missouri. Em ambos os casos, as propostas foram feitas após tiroteios em escolas, mas não receberam a aprovação necessária para seguirem adiante. Mais uma vez, as autoridades norte-americanas estão apontando o dedo para a Rússia como responsável por um ataque hacker que aconteceu durante a cerimônia de abertura das Olimpíadas de inverno lá na Coreia do Sul. O golpe seria uma resposta ao banimento da delegação do país devido a sucessivos flagrantes de doping entre os atletas russos. As alegações foram publicadas pelo jornal The Washington Post e apuradas com fontes ligadas ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos que pediram para manter o anonimato. De acordo com as informações, os russos não apenas teriam realizado o ataque, mas também tomado medidas para fazer parecer que toda a operação seria obra de agentes da Coreia do Norte. Um dos principais reflexos do ataque foi os assentos vazios durante a cerimônia de abertura, devido à interrupção do funcionamento de sistemas internos que impediram a impressão de ingressos. Além disso, foram detectadas falhas na transmissão ao vivo pela internet, além de dificuldades no acesso à rede para quem estava no local. Indisponibilidades no site oficial dos Jogos Olímpicos também foram detectadas. A Organização das Olimpíadas admitiu, no próprio dia 9 de fevereiro, que um ataque cibernético havia sido realizado, mas assumiu uma política de falar pouco sobre o assunto, com medo de retaliações. Até o momento do fechamento dessa edição, a Rússia não havia se pronunciado sobre as novas acusações. Nos últimos dias, você deve ter visto algum amigo compartilhando seu perfil em uma nova rede social chamada Vero, não é mesmo? Mas o que pouca gente sabe é que o serviço foi lançado em 2016, mas só agora chamou a atenção dos usuários. Uma das promessas da plataforma é ser livre de anúncios e de algoritmos, seguindo um caminho contrário a grandes nomes como o Facebook, o Twitter e o Instagram, por exemplo. Mas será mesmo que o Vero vai substituir o Instagram? A ideia de não ter interferência de anúncios ou de algoritmos dizendo o que você supostamente quer ver no seu feed é o que tem atraído novos usuários, principalmente artistas que já estão abandonando o Instagram e adotando o Vero como plataforma social para a divulgação dos seus trabalhos. O Vero destaca ainda que o nome do aplicativo é italiano para a verdade, sendo justamente o que ele deseja passar para os seus usuários. O aplicativo está disponível para Android e iOS e ao se inscrever, o usuário recebe um código de confirmação no seu celular. Desde que começou a bombar, o aplicativo vem recebendo milhares de downloads, então será normal se você enfrentar alguma dificuldade na hora do cadastro. O aplicativo não é muito intuitivo e pode ser complicadinho de entender no início, mas lá no site do Canaltech você encontra o passo a passo de como entrar no mundo do Vero. E você, já entrou nessa onda? E o Canaltech News de hoje fica por aqui, mas você pode dar um pulinho lá no nosso site para conferir muito mais notícias. Xiaomi confirma lançamento do Mi Mix 2S para o dia 27 de março. Google Home Max também deixa marcas brancas e móveis de madeira. Game Boy do tamanho de um chaveiro vai se tornar realidade. E por hoje é só, pessoal, mas não esquece de acompanhar a gente também nas redes sociais, hein? Estamos em todas elas e é só procurar por Canaltech com CH no final. Beijo!